Fala, pessoal! Aqui é o Fábio da Boson Treinamentos. Neste vídeo vamos falar sobre iteração sobre arrays usando o laço forEach. Existe um método em JavaScript chamado de forEach, que é um método iterativo, que permite realizar uma iteração, ou seja, acessar sequencialmente os elementos de um array, executando uma função em cada um desses elementos, ou seja, permite executar um loop pelos elementos do array. Esse método também está disponível para maps e sets, que a gente vai trabalhar em um momento futuro. Como que é a sintaxe do laço forEach, ou do método forEach? É array, ou nome do array, ponto forEach, com E maiúsculo. ForEach significa para cada, para cada item, para cada elemento, no caso. Aí abre parêntese, nome da função que vai ser executada em cada elemento do array, valor atual, que é o elemento atual do array, na verdade é uma variável de controle. Índice, número de índice do elemento atual, que é opcional, às vezes você vai usar, às vezes não. E array, que é o array em si, o objeto array ao qual o elemento pertence. Também opcional, às vezes você vai usar, às vezes não. Apenas o valor atual é obrigatório. Fechamos o parêntese, abre chaves, e aí a gente vem com o corpo da nossa função, com o código que vai ser executado para cada item dentro do array. Fecha a chave, fecha parêntese, ponto e vírgula. Então essa é a sintaxe do laço forEach. Parece um pouquinho complexa, mas você vai ver que não é complicada não. Vamos lá para o VS Code, ou para o editor que você preferir, para ver alguns exemplos. Estou aqui no VS Code, eu tenho um esqueleto de um documento HTML, e aqui eu vou colocar um script, um JavaScript, para a gente fazer os nossos testes. Essa página aqui não faz nada, por enquanto ela está em branco, olha só. Está vazia. Então eu vou aqui no body mesmo do documento, eu vou criar um script novo, e vou criar um array para a gente poder fazer os testes. Então eu vou colocar um comentário, criar um array. Vamos criar um array, pode ser numérico. Então eu vou criar um array de números, que eu vou chamar de números. Está bem criativo. Igual, e aí vamos colocar alguns números aqui. Por exemplo, 2, 4, 7, aleatoriamente, e 12. Beleza, então 1, 2, 3, 4, 5 números criados, para a gente fazer uns testes. Beleza, vamos agora fazer uma iteração sobre esses elementos aqui. E eu quero, vamos supor, escrever no documento, na tela, esses elementos que estão dentro do array, utilizando um laço de repetição, no caso é o forEach. Como é que eu faço isso? Basta chamar o nome do array, números, ponto, e aí a gente tem vários métodos aplicáveis a ele. Um deles é o forEach, está aqui na lista. ForEach. Abrimos parêntese, e aí a gente vai declarar a função que vai ser executada para cada elemento. Então a gente declara usando a palavra function. É um function. E nos parênteses da função a gente vai colocar um parâmetro. Na verdade eu posso colocar até três parâmetros, como a gente está vendo aqui. O valor, índice ou o array em si. No caso, o valor é o único que é obrigatório. Eu vou chamar de valor. Isso aqui vai ser um parâmetro mesmo, uma espécie de variável de controle. Função valor. E aí, o que a gente vai fazer? Ainda aqui dentro, nesse parênteses, depois que fechar o parênteses com a palavrinha valor, a gente vai abrir chave, dou um enter aqui para ficar mais organizado, e aí eu vou colocar a codificação desta função. Lembrando que o que eu escrever para essa função vai ser executado para cada elemento dentro deste array. E o que eu quero que ele faça? Vamos supor, eu quero escrever na tela document.write. E eu vou escrever o parâmetro valor. Posso escrever um do lado do outro ou um embaixo do outro. Então vamos supor que eu queira um embaixo do outro, eu coloco uma quebra de linha aqui. br, beleza. Dentro de aspas, porque é um html. E ponto e vírgula no final, porque é um comandinho javascript. E aqui também tem um ponto e vírgula. Então, antes da gente executar, o que está acontecendo aqui? Cada elemento, cada it, cada elemento dentro do array números é copiado para valor, para esse parâmetro. Então esse parâmetro vai representar cada um dos elementos em cada iteração. Ele vai representar o 2, depois o 4, depois o 7, depois o 9, depois o 12. E em cada uma dessas iterações vai ser executada esta função em cima do valor em si. Ou seja, vai escrever na tela cada um dos itens. É uma iteração simples por um array, utilizando um laço de repetição. No vídeo passado a gente viu que dá para fazer isso com um laço for in. Mas a gente viu que não é sempre muito recomendável utilizar aquele tipo de estrutura em arrays. O for it é específico para arrays, então isso aqui é mais indicado. Está salvo o documento. Vamos ver o que acontece aqui. Vou recarregar o documento aqui. Está lá. 2, 4, 7, 9, 12. Os itens todos escritos na tela, um embaixo do outro, como eu solicitei. Perfeito. Vamos voltar para cá, fazer um outro exemplo agora. A gente poderia fazer esse mesmo exemplo utilizando uma outra representação, que a gente chama de função de seta do S6. E isso simplifica o código, a princípio. Eu poderia ter feito da seguinte forma, então, isso aqui. Números for each. E aí, em vez de declarar function, eu colocaria simplesmente valor, como está aqui, valor, a setinha aqui, ou seja, o sinal de igual e o sinal de maior, que vão representar uma seta. E aí, eu coloco essa função aqui embaixo, documento.write. Então, eu apago isso aqui tudo e manter assim. Beleza. E aí, também apago aqui essa última chave, porque eu não estou usando mais. A gente pode até deixar em uma linha só isso aqui. Está vendo? Beleza. Salvei. Vou executar de novo. Vamos ver se aparece direitinho. Recarrego. Continua aparecendo os mesmos números. Ah, mas você tem certeza que está funcionando? Tenho certeza. Posso até, inclusive, alterar um dos valores aqui. Ou acrescentar um valor. Vamos supor, 17. E aí, salvando, eu recarrego a página e lá está o 17. Ou seja, essa representação de seta também funciona. Isso aqui chama-se função de seta, ou arrow function, que fornece uma maneira mais fácil, mais concisa, para escrever as funções em JavaScript. Estou mostrando que dá para usar isso com last for each também. Mas, se você não entendeu muito bem isso, não tem problema. A gente vai trabalhar com outros exemplos usando a palavra function. E em outro vídeo específico, eu vou explicar mais a fundo como é que a gente cria funções assim. Beleza? Então, vamos para um outro exemplo agora. Agora, eu vou utilizar aqui o índice. Então, eu vou apagar isso tudo que está aqui dentro. Beleza? For each function. Vou passar o valor e vou passar o índice também. Eu vou usar a palavra índice, mas você pode usar a palavra que você quiser aqui dentro. Porque isso aqui é um parâmetro que vai representar os índices associados a cada um dos valores. Lembra? O índice é o número da posição. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aí, para cada um desses valores e desses índices, a gente manda escrever na tela document.write. E aí, eu vou colocar a palavra, entre aspas, índice. Dois pontos, espaço. Vou concatenar com o valor de índice, que eu coloquei aqui em cima essa palavrinha. Pode ser a palavra que você quiser aqui. É um parâmetro. Mais valor, dois pontos, espaço. Deixa eu colocar em maiúsculo esse V aqui para ficar direitinho. Direitinho, meu I aqui está com uma crase em vez de acerto. Beleza. Mais valor. E aí, eu concateno com o valor em si. Certo? E posso concatenar no final com aquela nossa quebrinha de linha ou simplesmente com espaço. Mas aqui, uma quebra de linha vai ser mais interessante para a gente entender. Beleza. Ponto e vírgula aqui no final. Ok? Tudo fechadinho. Então, o que vai acontecer agora? Vai aparecer escrito índice, o valor do índice, o valor e o valor em si. Depois de salvo, eu vou executar e vamos ver o que vai aparecer. Beleza. Índice zero, um, dois, três, quatro, cinco e os valores um embaixo do outro. Ou seja, o parâmetro nessa segunda posição aqui significa ou simboliza cada um dos índices associados às posições do array que eu consigo acessar utilizando esse segundo parâmetro. Aqui eu posso chamar do que eu quiser. Lembre-se. Podia ser i, podia ser x, o que você quiser. É só um parâmetro que recebe, iterando em cada iteração, o número de índice de cada valor também em cada iteração. Bom, no comecinho eu disse que a gente pode usar até três parâmetros. E o terceiro parâmetro seria o próprio array. Então, eu vou acrescentar ele aqui. Vou chamar de array. Você pode chamar do que você quiser também, que é só uma palavrinha qualquer. Aliás, para não confundir, vou chamar só de a. Pronto. A de array. E aí, na hora de escrever o índice, o valor, mais, e aqui eu vou colocar esse a, mais um espaço, vou colocar um espacinho aqui para não ficar encavalado, mais a. E aí eu concatino com o br. Veja que eu acrescentei este a. O que será que vai aparecer quando eu executar isso aqui? Vou salvar e testar. Vou só colocar essa aspa aqui. Então, vamos lá. Executando. Veja, ele mostra o array inteiro em cada iteração. Então, aquele terceiro parâmetro, ele simboliza todos os elementos do array de uma vez. Então, eu consigo acessar o array inteiro dentro da própria função que faz a iteração sobre os elementos do array. Olha que interessante. Aí você deve estar se perguntando, para que serve isso? Parece uma loucura, né? Para que eu vou acessar o array inteiro de novo se já estou acessando individualmente seus elementos? Por exemplo, para você fazer a atualização dos valores do array ou modificar seu conteúdo. Vamos fazer a modificação, então. Eu vou escrever uma função do zero aqui, diferente. Vou manter forAid, function, valor, índice e add array. Só que agora a função que eu vou escrever vai ser o seguinte. A, que é o array, na posição índice, na posição índice recebe o valor que está em cada posição. Vamos supor, multiplicados por 3. Beleza. Ou seja, eu vou atualizar os valores dentro do array, multiplicando esses valores por 3. Vou triplicar esses valores. E aí, eu posso exibir os valores na tela. Para isso, eu vou utilizar... Vou colocar um comentário aqui. Exibir os valores. Vou exibir os valores aqui e vou utilizar de novo números.forEach. Porque eu quero exibir todos eles e eu vou fazer uma iteração por esse array. Então, eu vou utilizar somente o valor no caso. E aqui, para simplificar, eu posso usar de novo função de seta. Pedindo para executar document.write em cada um desses valores. concatenando com uma boa e velha quebra de linha. Um berrinho aqui. Tranquilo? Fechou parêntese? Fechou parêntese? Ponto e vírus. Então, nesse primeiro laço forEach, eu faço a atualização dos valores. No segundo laço forEach, eu mando escrever na tela cada um dos valores do array números. Então, vamos executar para ver o que aparece. Olha só. 6, 12, 21, 27, 36, 51. Que são os números multiplicados por 3. Era 12, era 4, era 7, 9 e assim por diante. Então, os números foram multiplicados por 3 no próprio array. Veja que eu estou acessando o array números em si. Então, realmente, o conteúdo desse array foi modificado por essa função aqui. Iterando, executando essa linha de código em cada um dos valores ou dos elementos do array. Para cada um deles. Beleza? Então, está aí. Laço forEach em JavaScript bastante útil. Dá para a gente trabalhar de várias formas com ele. É legal você ter no seu repertório esse método. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. Se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações. E assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website. www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, hein? Que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima. E aí E aí